sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal charmosa miniaturas hoje eu estou aqui nesse lindo e belo dia para mostrar com exclusividade o modelo mais recente do ônibus do palmeiras em miniatura esse modelo aqui em específico possui apenas iluminação mas caso você deseje um completinho top de linha temos também o modelo com som bluetooth que no final do vídeo vou mostrar para vocês e também o modelo anterior mais comercializado aqui da charmosa miniatura esse modelo aqui específico vou mostrar agora com mais detalhes possui essa logo de todo o tamanho aqui na parte traseira tem o destaque o maior campeão do Brasil junto com as imagens dos troféus aqui de fundo que são campeonato paulista libertadores copa do brasil campeonato brasileiro os patrocínios aqui temos aqui nas laterais o número de identificação do ônibus e também que avante palmeiras na parte da frente possui a placa já no modelo mercosul que a mesma placa utilizada no ônibus do palmeiras junto aqui com o número que fica na lateral em cima do farol eu coloquei aqui essas logo do palmeiras para ir acrescentar dá mais um detalhe aqui que já é padrão das miniaturas tem essas três logo aqui localizado fazendo formando tiango possui também que a escrita maior campeão do brasil na parte aqui do palmeiras esse aqui é o padrão que a gente já coloca caso deseja personalizar com o nome do presenteado a gente coloca também sem nenhum constitucional tanto aqui na frente quanto aqui na placa caso deseja também o modelo anterior também a gente faz e na parte traseira já só para completar que eu tava falando a gente coloca também uma foto personalizada aqui ao gosto do cliente para mais detalhes de referência olha lá no nosso instagram chamadas miniatura que tem outros modelos já que a gente mostra para vocês como é que fica com a foto aqui na parte traseira tem esse texto não me engança do palestra itália junto com alguns dos patrocínios no número de identificação e também a placa aqui no modelo atual e aqui está as luzes que fica aqui na parte traseira que no caso aqui são as luzes de freio e também ao pisca-alerta na outra lateral não possui nenhuma e é personalização diferenciado mesmo detalhe com as imagens dos troféus de fundo agora eu vou mostrar para vocês como é que faz para ligar e desligar o circuito de iluminação na parte aqui de baixo aqui do chassi já tem já as chaves de liga e desliga já com a identificação farol certo pisca-alerta ou seja já está tudo identificado aqui na parte de baixo e aqui vai com destaque das charmosas miniaturas junto aqui com o youtube e instagram se caso você ainda não é inscrito já aproveita que se inscreve aqui no nosso canal e aproveita e segue a gente lá no instagram também também adquirir uma miniatura personalizada você vai ganhar também essa linda caneca aqui de brinde a gente envia essas miniaturas para todo o brasil vendendo supermercado livre o nosso contato está aqui na descrição aqui embaixo eu chamo modelo anterior que a gente já comercializava agora temos dois modelos para o seu gosto ambas as miniaturas a gente coloca luzes e no caso aqui que já vou mostrar para vocês essa daqui possui som bluetooth além do som que possui também antena ou seja você que é torcedor fanático de coração já adquire logo de cara essas duas miniaturas completas eu vou te dar um desconto e vai te dar também a caneca aqui de brinde se você curtiu essa miniatura deixa o joinha aqui para apoiar nosso trabalho para o youtube ajudar a divulgar o nosso o nosso serviço para que outras pessoas venham conhecer que essas lindas e belas miniaturas acompanhe a gente também no nosso instagram que a gente está postando fotos direto muito obrigado a todos e até mais